O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Bacabal, realizou um evento de formação do projeto de extensão Hortas Bacabal, que aconteceu nos dias 29 e 30 de março, no espaço da Biblioteca Campus, e contou com a mostra da produção das Hortas de Bacabal. A produção de hortaliça com essas pessoas funciona de uma maneira sempre, cada qual tem um pedaço que trabalha e ele faz todo o manejo, e a gente vende para a Prefeitura, vende para o PNAE do Estado e também vende para o Governo Federal. Então, boa parte de nossas vendemos, temos essa situação, outros vendem na feira, que nem eu também vendo na feira, e a gente tem essas linhas. A gente vai lá, a gente tem uma bomba de irrigação, que faz irrigação para a gente, a gente trabalha num quadro, né, cada qual ali pertinho, tudo um colega do outro, mas cada qual na sua parte. Quais são os alimentos que são produzidos? A gente aqui produz a cebolinha, o coentro, o alface, o couve, o feijão verde, o milho verde, o machicho, o quiabo, a pimentinha, a banana coruda, a banana prata, a banana maçã, a banana roxa, né, banana casca verde, manga, acerola, tudo a gente produz dentro da área da universidade, batata doce. Houve também a participação do representante do Banco do Nordeste, que falou do crédito rural. O crédito rural é justamente para aqueles produtores rurais, desde os menores, os micro, mini, pequenos, até os maiores. Então o Banco do Nordeste, ele atua em todas as áreas do crédito rural, desde os micros, mini, pequenos, tentando desenvolver toda essa região, nossa, de Bacabal, Médio Mearim e regiões. A gente é localizado no Nordeste todo, né, e aqui na cidade de Bacabal atendemos o quê? Cerca de 11 municípios, não apenas Bacabal, mas toda a região. Bom, hoje você vai realizar uma palestra aqui para esses produtores, e eu gostaria de saber como é feita a análise de crédito no processo de obtenção de empréstimo rural. Pronto, as análises de crédito dependem também dos valores que vão dispender. A gente tem análises rápidas, que é o caso do Agroamigo, que são projetos de 6 a 20 mil reais, que são feitos dentro da própria agência. Então são créditos mais rápidos, voltados para aqueles microprodutores, que precisam de mais volume de crédito, de mais rapidez. Então, essas são análises rápidas. Agora, quando a gente parte para produtores maiores, são análises mais técnicas, que precisam de um tempo maior para a gente fazer as análises de crédito. Mas assim, o banco atua em todas as áreas, desde o mini, o micro e os pequenos produtores, dando essa agilidade que o povo nordestino tanto merece. Então, o banco hoje está em todas as cidades e municípios maranhenses. A gente aplica. Não está em todas as cidades com agências, mas a gente vai em todos os municípios e todos os povoados aonde o Maranhão precisa. E como é realizado o pagamento do empréstimo rural do Banco do Nordeste? Os pagamentos são trimestrais, semestrais e anuais. Tudo depende da atividade do produtor. Atividade de bovinocultura anual, atividade de piscicultura, às vezes seis meses, atividade de suinocultura, três meses, trimestral. Tudo depende da rentabilidade da atividade. Hoje o Banco do Nordeste prioriza esses produtores? Sim. Hoje os micro, mini e pequenos produtores rurais são priorizados no Banco do Nordeste, porque é o banco voltado para realmente os pequenos. Os grandes financiamos, mas a agilidade maior é para os pequenos. O economista e professor do campus, Eder Johnson, falou da importância do evento e destacou a economia solidária. A economia solidária é um processo de produção baseado na autogestão, na solidariedade e na cooperação, em que as pessoas são donas do seu próprio negócio, elas trabalham para si, e trabalhando para si elas acabam se fortalecendo. Basicamente é o que ocorre aqui, por exemplo, nas hortas em Bacabal, é um processo de economia solidário, respeitando o meio ambiente. Bom, hoje eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre esse evento aqui, que é o evento, esse projeto, que é a formação do projeto de extensão de hortas aqui de Bacabal. Olha, esse projeto foi pensado por nós, pelo IFMA, de Bacabal, há um ano atrás, como uma forma de fomentar a horticultura no município de Bacabal. E aí nós acabamos descobrindo que Bacabal possui uma das maiores hortas do estado do Maranhão. Isso é muito importante para a sociedade, porque gera emprego, gera renda, além de proporcionar uma alimentação a um preço mais baixo e saudável. Então tem vários efeitos positivos. Então esse evento é feito para fomentar a horticultura no município, que emprega diretamente 120 pessoas, fora os empregos indiretos. Muitas pessoas aqui da cidade de Bacabal nem sabiam que existia essa produção aqui no nosso município. Olha, na verdade eu também não sabia. Foi uma grata descoberta que nós conseguimos, né? A gente explorando as hortaliças, então vou citar só com um exemplo. Nós temos um campo aqui na Ufma que são 3 hectares de hortaliças. Tem uma aqui atrás do Ufma, tem o Catucá, tem aqui no Parque Ribarbosa. Ou seja, Bacabal, na verdade, o que a gente pode considerar é um cinturão verde, não precisa ter ideia. Então Bacabal possui algo que os países desenvolvidos, países riquíssimos, estão procurando fazer hoje. A Noruega, Suécia, que é ter uma alimentação mais saudável. E o Bacabalense ele possui isso. Então essa foi uma grata descoberta nossa, tá? E professor, e como que a economia solidária pode contribuir para a redução da desigualdade social e para o desenvolvimento local? A economia solidária, ela é muito importante porque ela vai proporcionar oportunidade para aquelas pessoas que têm a maior dificuldade. Se você fizer uma pesquisa com o pessoal que trabalha na... Como nós fizemos a pesquisa com o pessoal que trabalha na horticultura, se não fosse a horticultura, eles provavelmente estariam o quê? Estariam à mercê da sociedade. Então ela vai proporcionar oportunidade para os idosos, para os velhos, né? E isso é muito importante porque ajuda a diminuir a desigualdade do nosso município.